Oi, vem comigo aprender vocabulário culinário com o Mr. Cats. Bora lá! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. O que é flambar? Flambar pra mim é uma das técnicas culinárias que mais amo. Fogo! Mas o que é flambar exatamente? Flambar é regar o alimento na panela com uma certa dose de bebida alcoólica destilada e tacar fogo nele, pra que todo o excesso de álcool evapore e deixe apenas os sabores e o aroma da bebida incorporados no prato. Pra flambar, eu uso geralmente cachaça, conhaque, whisky, vodka. Adoro flambar carnes de modo geral, como vocês já viram em algumas receitas. Mas eu também flambo peras no Contrô, aquele licor francês de laranja, pra servir com um belo sorvete de creme. Delícia! Imaginou? Prometo que eu gravo o vídeo pra vocês. Beijoca! Me siga nas redes sociais, arroba Mr. Cats, curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas no YouTube. Lá você encontra o passo a passo das receitas e dicas de cozinha na prática. Ative o sininho pra receber a notificação dos vídeos novos. Bora lá! Beijoca! Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas.